Nós vamos dar início ao batismo, nós vamos cantar um hino, é... Glória, glória os anjos cantam lá, glória as águas falam já, é o santo coro dando glória a Deus. Nós estamos felizes, estamos dando glória a Deus por mais um menino que entra no céu, por mais irmãos que vão fazer parte da nossa igreja a partir de hoje através do Partilíssimo Tanto. Glória, 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 glória. Glória, glória. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Oh, God. Glória, glória. Glória. E tantos filhos, não há no céu, é que já se reconciliou. Ao ar encontro os ar, e se desvanei, o que te dupou o mundo. Glória, 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 glória. Glória, 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 gl Agradecer a Deus por essa igreja, a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer a Deus. 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 Nós contamos já, Deus santo e muro, dando glória a Deus, como a jovem que nos querem. Até que nós aguardemos a volta dele, nós vamos continuar cantando. E agora estamos buscando isso, que nós podemos cantar glória, glória, porque Jesus nos transformou. Nós estamos aqui cantando glória, estamos festejando junto dos anjos, porque Jesus nos transformou. Eu perdi o pecador, longe da data do meu Senhor, mas Ele nos transformou, Cristo me amou, Cristo me amou. E agora nós vamos cantar agora. Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus, já me achava sempre bom, a merecer sem luz. Deus está com Cristo me dando-me sua mão, Cristo me amou. E agora nós vamos cantar agora. Vem pra nossa louva Vida, vida, todos bem Quero lhe consagrar Ao seu lado vou viver Com seu amor cantar A mensagem transmitir Aos que perdidos são Venha o mundo já vir A salvação Cristo, amor Ele vai Com seu imenso amor Perder a sua dor Com seu amor Com seu imenso amor Com seu imenso amor Senhor, Senhor Que me conhece Liberta o meu coração A salvação A salvação É uma palavra Que enche-me Até por mim Se age sorte e... Onde a brise e sow Amém. 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 Há uma irmã que passou pelo batismo antes da minha chegada e ela, não sei se ela veio, a irmã Ellen está presente? Não. Então, quando ela estiver presente, eu vou entregar o certificado dela também, que já está pronto. A medida que eu for chamando o seu nome, se coloca aqui em cima, ao meu lado, Lucas Nunes Correia. Aqui em cima, Aparecido da Silva, Maria Lúcia Nunes Correia e Ademir Nunes Correia. E, para quem não conhece, a família do Ademir, o Ademir está chegando, o Ademir é o pai, a Lúcia é a esposa, a mãe e o Lucas, o filho do casal. Então, no Congresso de Família, nada melhor do que o casal da família. Amém? Amém. O Ademir está juntamente com a esposa, com o sexto filho também, há dez anos, frequentando a igreja. E assim que nós chegamos...